Oi pessoal, meu nome é Mariane Ferreira e estamos aqui para mais um vídeo no canal do Filipe Bellini. Mais uma vez, é um vídeo que está pegando a temática do TheMonsti.com, nosso blog de educação. E o tema de hoje é 10 aplicativos para estudar o corpo humano. Exatamente, a gente sabe que o corpo humano é algo super cotidiano, enfim, faz parte da nossa vida, do nosso corpo. Mas quando a gente pensa em estudar o corpo humano a fundo, ou estudar o funcionamento dele, ele acaba passando por ser algo abstrato, algo um pouco distinto. Porque a rigor a gente não vê o funcionamento do nosso corpo, a gente sente o funcionamento do nosso corpo. E para criança e para gente que é mais nova quando vai estudar, até para adulto mesmo na universidade, o auxílio de aplicativos, o auxílio de modelos, o auxílio de coisas que tornem esse conhecimento abstrato mais palpável é importante e é muito bem-vindo. Então a gente está aqui para sugerir os aplicativos, vocês vão escolher de acordo com critérios de demanda, que vocês tenham, se você é professor de línguas, talvez um aplicativo que tenha outras línguas é mais interessante, talvez para você seja importante que tenha em português, ou se ele é gratuito, ou se ele tem Android ou não. Então eu vou falar algumas dessas coisas para vocês poderem se orientar melhor em qual escolher, qual é melhor para a sua realidade. Então tá, a gente sabe que o aplicativo é algo muito da tecnologia, esses estudantes de hoje estão muito tecnológicos, têm celular, acessam o mundo de informações e é legal que a gente possa tornar a aula mais dinâmica, não que a gente vai ter todas as aulas com app de modo algum, mas aqui é o que eu lá trazer esses auxílios, esses complementos, para reforçar o conteúdo, já dar uma dinamizada na aula, para animar e engajar os estudantes na hora de estudar ele, de fixar o conteúdo. Eu acho uma ótima, eu já passei por isso como aluna, já passei por isso como professora, e eu acho que é super bem-vindo a inserção desse tipo de tecnologia dentro da sala de aula. A gente sabe que às vezes tem limitação em relação ao acesso ao aparelho, não é toda escola que os alunos todos têm celular, mas muitas escolas têm esse acesso e ele é muito bem-vindo, não só celular como Wi-Fi, né? A gente sabe que não adianta ter celular e não ter internet dentro da sala, porque você não consegue às vezes usar um app ou usar alguma outra ferramenta online. Vamos a eles? Então, como a gente está no demoste.com, como vocês podem olhar, antes de cada aplicativo, né, vai ter, tem introdução geral do post, né, como vocês estão vendo, e antes de cada aplicativo tem um resumozinho. O primeiro aplicativo é o Educaxplore Corpo Humano, né? Ele vai ter esse resumo inicial, depois vai ver imagens de cada aplicativo, né, um print das telas, funcionalidades, pontos positivos, pontos negativos e o feedback final da gente. Então, vamos começar com o primeiro? Então, o primeiro, como eu falei agora, é esse Educaxplore Corpo Humano. Ele é um aplicativo que ele tem um jogo físico, né, ele tem um jogo, e aí quando você compra o jogo físico, que é um quebra-cabeça do corpo humano, você recebe um códigozinho na caixa, dá acesso ao app, mas se você não tiver o jogo físico, você pode obter esse app pago, né, separadamente do jogo, não precisa ter o jogo para isso. E qual é o legal desse app? Esse app, ele permite que o estudante explore o corpo humano com um maior detalhe, né, ajudando a memorizar a localização, ele ajuda a memorizar a descrição, o que é cada estrutura, e é muito legal porque ele permite que o estudante realmente explore o corpo, vai sair clicando, tocando na tela, identificando o que é o que, onde fica o que, e é muito legal essa questão, porque ajuda a reforçar e tornar menos abstrato esse conhecimento. O outro legal desse aplicativo é que ele permite que você faça um quiz, exatamente. Ele faz perguntas sobre onde cada parte do corpo se localiza, e o estudante tem que indicar isso clicando na tela, exatamente no local. Então isso é muito legal porque ele tem as duas vertentes de você explorar e de você responder as perguntas. E é legal que você pode levar esse seu quiz para a sala de aula, você pode usar o projetor, né, mesmo que todos os seus alunos não tenham um celular, você pode projetar do seu e fazer essas perguntas com eles, né. Então eu acho isso muito legal porque é um modo de você reforçar o conteúdo que você já dá na sala de aula. A única desvantagem dele é que ele trava um pouquinho, né, então é um pouco pesado, mas isso não é nada demais, assim. O próximo é o Speed Anatomy, é o Speed Anatomy Quiz, como o nome já diz, ele é um quiz que você tem que responder rápido. Quanto mais rápido, mais pontos você ganha. E qual é a ideia? A ideia é que ele vai aparecer o nome das estruturas no aplicativo, e você tem que clicar no local exato onde essa estrutura fica o mais rápido possível. Esses aplicativos que trabalham com o tempo são muito legais porque eles aumentam o engajamento dos estudantes. Então, essa questão de você ter uma pergunta e ter que responder rápido é muito legal. Você pode levar isso para responder em sua sala de aula, né, projetando, ou pedindo para os alunos responderem o aplicativo no celular mesmo. Ele é muito legal por ter esse quesito, né, o design dele não é tão legal como o do anterior, por exemplo, né, Mas ele é muito legal e ele ajuda na memorização, no raciocínio rápido, né. E a única restrição dele é que ele não tem português. Então, se você é professor de línguas, inglês, espanhol, e você quiser utilizar ele, ou mesmo em sala de aula, se você quiser utilizar mesmo ele sendo inglês e mostrando onde fica cada estrutura, é uma boa pedida. Ele é um aplicativo bem legal. O outro se chama The Human Body. Ele é muito fofinho, é um dos meus preferidos, é desses dez que vão ser listados aqui, porque ele é voltado para a criança e ele é focado no funcionamento do corpo. Então, ele tem o design, né, um traço bem mais palatável para a criança, né, não é tão detalhado, tão próximo da realidade como os anteriores. E ele permite que a criança vá passeando pelo corpo e veja ele funcionando. Então, você passa pelo pulmão, você vai vendo ele se movimentando pelo coração, você vê ele batendo, ele tem animações que mostram o funcionamento dos órgãos. E o mais legal de tudo é que ele permite que você interaja com esse bonequinho que tem no aplicativo. Como, Mari? Como? Você pode mandar foto para ele ver, você pode mandar áudios para ele ouvir. E aí, o bonequinho, ele vai respondendo a essas interações que o usuário está fazendo com o aplicativo. Isso é muito legal. Eu, tipo, recomendo muito ele. Ele é baratinho, uns três dólares, quatro dólares só. Vocês podem ver aqui as imagens. É bem legal para a criança ter uma noção legal, realmente, mais aprofundada do corpo humano, né? E, assim, ele tem português. Então, ele tem um design legal, ele tem português. Só que ele não tem Android. Então, se você, por acaso, não tem Android, isso pode ser um obstáculo para usar esse aplicativo. Mas, se você não tem Android, eu recomendo muito você adquirir isso para trabalhar com criança. Gente, é muito legal. O próximo, o próximo é Virtual Human Body. Ele é tipo um atlas virtual, que você consegue manipular da mesma forma que os outros, clicando na tela, vendo ângulos diferentes. E ele é muito legal para preparar a aula, para você sugerir para alunos que querem aprofundar o conhecimento sobre a anatomia. Então, eu recomendo muito. E ele é muito completo, ele é muito detalhado. Ele tem 11 sistemas, nossos 11 sistemas. Ele tem mais de mil estruturas. Então, assim, ele é bem completo. A única desvantagem dele é que ele trava um pouco. Então, ele é um pouquinho pesado, ele um pouco trava no celular. Mas, isso é um detalhe. Eu não deixaria de usar. Se você quer algo mais detalhado, esse é um aplicativo legal. Vocês podem ver aqui mais imagens, né? Olha o coração, o corpo. Muito legal mesmo. E agora vem nossos avisos. Então, todo post do Demonte, ele tem nossos avisos. O que são esses avisos? Os avisos são mostrando o que a gente está produzindo aqui no Demonte. Então, além dos posts, a gente produz vídeos, a gente produz e-books, a gente também coloca propaganda de anunciando os parceiros da gente. Então, é esse o local onde vocês vão ver esse tipo de conteúdo. Então, no canal do Felipe, que é esse aqui, está saindo uma série de vídeos sobre o Museu Câmara Cascudo. E o último que saiu foi sobre o auxílio reclusão. A gente sabe que a questão do sistema carcerado no Brasil tem várias complicaçõezinhas, assim, muitos problemas. E tem uma exposição no Museu Câmara Cascudo, do fotógrafo Nuno Rama, sobre isso. Ele passou três meses fotografando no antigo presídio aqui do Rio Grande do Norte. E é muito legal a exposição, quem puder conferir, vá. É uma instalação de arte, não é só uma mostra fotográfica. É uma instalação de arte, envolve som, envolve esculturas, envolve a questão da iluminação. É uma viagem essa exposição do Nuno. Eu recomendo muito. E nesse vídeo o Felipe vai falar sobre a questão do auxílio reclusão. Se você não sabe o que é, ou se você sabe pouco, ou se você discorda, dá uma checada, dá uma olhada nesse vídeo, vale muito a pena. O outro vídeo que saiu é o vídeo sobre equinologia, especificadamente sobre paleoequinologia, que é um ramo da equinologia. O que é a equinologia? Equinologia é o estudo dos vestígios, dos rastos dos animais que estão no presente ou no passado. No caso da paleoequinologia, fala dos rastos dos animais que não estão mais na Terra, como no caso dos dinossauros. E é muito interessante esse estudo, porque ele permite não só entender mais esses animais que não estão mais aqui, mas ele permite entender como era todo o ambiente, como esses animais poderiam estar relacionados, como era o nosso ambiente, as plantas que existiam aqui, os animais. Tem muita coisa interessante nessa área de estudo. E aí eu falo um pouquinho aqui. Tem essa exposição lá no Museu Câmara Casco, eu também hiper recomendo. Inscreva-se no canal, Filipe Bellini, por favor. Não deixe de se inscrever. E a gente tem outros vídeos falando sobre a questão das escolas, o ambiente escolar. Tem o Filipe falando sobre a alimentação escolar, que é uma questão bem complicada no dia de hoje, com tanto o alimento industrializado e a obesidade infantil crescendo a cada dia. Então ele fala sobre essa questão, acho muito interessante esse vídeo. E nossos vídeos de dinâmica, que eu e o Filipe estamos fazendo, também tirados aqui do blog Demonstre. Vale muito na reunião de paz, trabalho em equipe. E aí vem os vídeos do Põe no Bom Dia, que é o projeto do Demonstre, com poetas aqui do Rio Grande do Norte, mostrando toda a poesia e inspiração que eles têm de melhor para mostrar. A gente está trabalhando de novo e com base em doação. Então se você gosta do projeto do Põe no Bom Dia, não deixe de contribuir para ajudar a gente a se manter. E não deixe de curtir os vídeos e assistir. É muito maravilhoso. A gente tem poetas fantásticos aqui. E aí tem a entrevista com eles e os poemas. Dez poemas, três poemas por cada poeta. Muito legal. Voltando aos aplicativos. O próximo aplicativo é o Anatomy Flashcards. É legal porque ele trabalha com caixão dos cards. A gente sabe que é uma ótima forma de memorizar. E como é que funciona esse aplicativo? Ele vai ter os cards, como vocês podem ver aqui na imagem. E ele vai mostrar, à frente do card vai ter as estruturas sinalizadas por números. Quando você vira, vai ter essas mesmas estruturas sinalizadas com o nome específico de cada estrutura. Então é muito legal para você fazer realmente em sala de aula, colocar, projetar isso na parede e trabalhar essa questão das estruturas com seus alunos. É uma ótima maneira de... É uma ótima maneira de trabalhar isso, realmente. E aí a questão da negatividade dele não é negatividade na verdade. É que ele não tem português e a interface de trabalho dele não é tão intuitiva como outros aplicativos. Mas tirando isso, ele é tranquilo. Então se você quer trabalhar isso, eu recomendo muito. O outro é um outro muito fofinho. Ele é botado para criança, lógico, que é a This is my body. E o legal dele é que ele, além de trabalhar as estruturas, como aquele outro que eu falei, ele trabalha questões relacionadas ao corpo. Então ele vai falar da alimentação, ele vai falar de exercício físico, ele vai falar do crescimento. Então ele trabalha essa questão com a criança, né? E ele trabalha muito a curiosidade. Então ele tem um monte de estratégias para fazer com que a criança queira mexer com ele, queira saber mais sobre a estrutura do corpo. E ele é maravilhoso nesse sentido. Eu recomendo muito. Ele é baratinho, tá? Ele é bem baratinho. Só que ele não tem português. E ele não tem para Android. Então se você não tem o iOS, ou talvez você não queira um aplicativo em inglês, ele não é tão legal. Mas se você quer um aplicativo em inglês, não é empecilho. E se você tem o iOS, compre ele. Ele é muito legal. O próximo é o 3D Orgon. Ele é um aplicativo muito legal porque ele permite ver as estruturas de modo mais panorâmico, né? Você consegue ver nas três dimensões, como o nome já diz. E o legal dele, o legal dele é que ele permite que você veja tanto o órgão sozinho, como o órgão junto com os outros, né? Foi integrando o nosso corpo. É muito legal porque ele dá uma noção mais ampla da situação, dos órgãos, né? Da estrutura, da morfologia. Só que o design dele deixa um pouquinho a desejar. Então é uma desvantagem dele. Mas assim, basicamente isso é a desvantagem. Mas ele tem esse plug sem 3D. Então você poderia estar indicando ele junto com outros aplicativos e com outros sites, além do livro, logicamente, né? Mas é basicamente isso. Ele é grátis, ele é em português. Então... Ele é legal. Ele é grátis, ele é em português. Então ele é uma boa dica pra quem quer um aplicativo que dê uma noção mais 3D da situação da anatomia, né? O próximo, que é também um dos que eu gosto muito, muito, é My Incredible Body. E ele é também 3D, só que voltado pra criança. Quando é pra criança é mais fofinho, né gente? Vamos combinar. Ele é voltado pra criança de 9 a 11 anos, como vocês podem ver na imagem. Ele mostra os órgãos de dentro. Eu acho muito legal isso. Então, além de você ter a visão de fora, você tem a visão de dentro. Que é algo muito abstrato, você imaginar o coração por dentro, você imaginar a nossa caixa torácica por dentro. E ele permite essa viagem. Ele é muito interessante e muito intuitivo também. Fácil de usar, né? Lógico, pra criança, né? E muito bonito. O design dele é muito bonito. Ele é 5 dólares, só 5 dólares. Vale muito a pena. E a única restrição dele é que ele é inglês. Então você consegue usar em Android. Ele é barato, ele não é um aplicativo caro. E é muito... O design, nossa, muito bonito. Vale muito a pena. O próximo é o Enjoy Learning Anatomy Puzzle. Ou seja, ele é um quebra-cabeça do corpo humano, da anatomia. E o legal é assim. Ao contrário dos outros que você tem já o corpo montado, você tem que indicar onde é. Esse você tem que colocar o órgão no lugar correto. Então ele tem outra estratégia, né? Pra você trabalhar a questão da anatomia. Eu acho muito legal isso didaticamente falando, pedagogicamente falando. Essa coisa de você colocar no local correto. Mas ele deixa um pouco a desejar, como vocês podem ver na imagem, no design. Assim, vai até as estruturas, né? Mas ele não é tão bonitinho, tão legal como outros que eu já mostrei aqui. O design dele realmente deixa um pouquinho. Mas ele é muito leve, ele não trava. Então, isso é legal. E ele não tem muitas funções. Ele basicamente é um cabra-cabeça. Mas é isso. Ele é interessante. Pra criança também é interessante. Essa coisa de você puxar e colocar no lugar. Ajuda a memorizar melhor a questão espacial da anatomia, né? O próximo. É o 3D Brain. Como o nome fala, ele é o estudo do cérebro em 3D. Então, assim. O cérebro é uma das partes do corpo que os estudantes têm um pouquinho mais de temor de estudar. Porque ele tem muito detalhe. Tem muita estruturazinha pequena. Cada estrutura tem um poder de vida e função. Então, a questão de memorização da estrutura do cérebro é mais complexa, assim. Do que outros órgãos mais simplificados. Então, essa ferramenta é muito legal pra você trabalhar isso. Ela é em inglês. Então, se o inglês pra você é um empecilho, então, talvez não se liciva. Se não é, ela é muito legal. A gente que estudou anatomia, né? A gente sabe como aplicativos como esse ajudam você a memorizar melhor o conteúdo, né? E é isso. Ele é legal e consegue mostrar diferentes ângulos do cérebro. E ele não tem muita funcionalidade extra como alguns outros que eu já mostrei. Como quiz ou como animações e coisas do tipo. Mas eu recomendo pra estudar o cérebro. É muito bom. Então, pessoal. Então, pessoal. Esse é o último aplicativo dos 10 que a gente tem aqui pra falar pra vocês. Esses aplicativos são muito legais. Lógico que existem outros. Essa foi a listagem que o Demonstri fez. De acordo com o que a gente mostrou, você pode escolher o que se adequa mais à sua realidade, aos seus alunos, se você tem ou não iOS, se você tem ou não a questão da linguagem também. Então, escolha o melhor e aproveite. E realmente, utilize esse tipo de ferramenta que só tem a agregar aos seus alunos. Eu acho que a gente, como professor, a gente tem que orientar. Os alunos, hoje em dia, têm acesso a muita informação. E muitas vezes não sabem como utilizar ou não sabem qual utilizar. Então, a gente tá aí pra realmente dar essa orientação. E os aplicativos são ótimos as ferramentas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros vídeos muito legais no canal. Não deixem de dar o joinha se você gostou do vídeo. E até a próxima. Tchau!